Certamente você já sabe da demissão do Lacombe, da Band. É um episódio que pode nos levar a uma série de reflexões sobre o brete no qual a mídia tradicional se enfiou e na qual ela prefere morrer asfixiada do que ter qualquer possibilidade de rever seus torpes conceitos e suas práticas totalmente anti-pluralidade. Sobre esse assunto eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrá-lo da importância que tem para nós aqui do canal de Brasília que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, que você compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, que você contribua no Apoia-se ou nas alternativas de depósito em contas correntes, em poupança. Fortalecer o canal de Brasília é um desejo nosso e um pedido que fazemos com toda a certeza de que nós só conseguiremos manter espaços de comunicação conservadora com a participação de todos. E se ainda sobrar tempo, ânimo e coragem, nos acompanhe em nossas redes sociais. O episódio da demissão do Lacombe de boa parte de sua equipe, num programa da Band, revela, na minha opinião, uma abordagem que eu tenho feito de forma sistemática, tanto no meu blog quanto nos podcasts. A diferença entre pluralidade e diversidade. A comunicação, as televisões, a mídia tradicional, ela não sabe trabalhar com o conceito de pluralidade. Ela até defende supostas diversidades, desde que seja dentro do seu gueto de atuação. Pluralidade quer dizer muitos pontos de vista. E isso a televisão, a mídia tradicional, não tem coragem de colocar em prática no Brasil. Não só pelo episódio da demissão do Lacombe, que estava ganhando em audiência, que estava ganhando em visibilidade, o que mostra um outro aspecto ainda da televisão. A Band não está preocupada com a audiência. A Band está preocupada em agradar os seus donos, os seus controladores. Reais ou ocultos? Legais ou ocultos? Não interessa. Esse é o primeiro aspecto. Como ela não está preocupada na pluralidade, nem em qualificar e ampliar a sua audiência, revela claramente que ela é apenas um instrumento político de grupos ligados às esquerdas. Não é questão de ver o fantasma. É questão de observar a realidade. Se nós sairmos da Band e formos, por exemplo, para a Folha de São Paulo, o UOL Folha de São Paulo, quando eu parei de acessá-los, eles estavam com 28 blogueiros colunistas. Nenhum que se pudesse dizer honesto ou com capacidade de entender o sentido de pluralidade. Todos eles esquerdistas, esquerdopatas, esquerdofrênicos de vários matizes. Duvido que tenha mudado. E essa é uma realidade que se repete assustadoramente. Nem vou falar da TV Cultura, que é uma empresa pública do governo de São Paulo, do Tucanato. Não vou falar da Globo, que a gente já sabe. Não vou falar de O Globo. Nós estamos observando o quanto os meios de comunicação tradicionais têm medo do pensamento conservador. E sabem por quê? Porque o brasileiro, em sua maioria, é conservador. E não há espaço na cabeça de quem se criou dentro de um pensamento hegemônico. Não há espaço para pensar na pluralidade. Porque a esquerda, de um modo geral, ela não trabalha com nada que não seja totalitário. A esquerda, ela parte do princípio do totalitarismo hegemonista, que é uma visão gramsciana também da comunicação. A demissão do Lacombe serve para desnudar a hipocrisia. Serve para revelar quem realmente é o dono do circo. E quando a gente observa mais atentamente esse modelo que se repete, a gente fica na espera, na expectativa, pelo surgimento de um canal conservador no Brasil. Poderia ser a RedeTV? Talvez. Pode ser a Record? Quem sabe. Mas a Record ainda enfrenta a questão dos seus ranços e dos seus interesses religiosos. Mas alguém terá que ter a ousadia de transformar-se numa TV conservadora. Trazer, quem sabe, o padrão da Fox para o Brasil, para realmente oferecer um contraponto. Porque eu não tenho nenhuma ilusão quanto a essa mídia tradicional. E, inclusive, essa é a razão pela qual a esquerda sempre sonhou em censurar as redes sociais. Essa é a razão pela qual a esquerda sempre quis censurar as redes sociais. Porque, volto a dizer, eles não suportam, eles os esquerdistas, eles os meios de comunicação tradicionais, não suportam a ideia da pluralidade. Eles apenas sabem trabalhar a questão da diversidade, volto a dizer, dentro do próprio gueto. A diversidade de quem anda com viseiras, aquelas viseiras que se usavam em mulas para não olhar para o lado. Esse é o padrão da comunicação tradicional. Como as redes sociais estão desnudando esse padrão, o que eles fazem, o que os esquerdistas fazem, o que os isentões fazem, vão para cima das redes sociais. Mas vou dizer uma coisa. Eles não conseguirão calar a voz dos conservadores. Não só porque os conservadores são mais resilientes, são mais perspicazes, estudam mais, se qualificam mais, mas principalmente porque os conservadores são a maioria dentro do Brasil. A demissão do Lacombe é a constatação para aqueles que acham que os conservadores vivem da teoria da conspiração, deve servir para clarear a visão de quem acredita que os meios de comunicação no Brasil, os meios de comunicação tradicionais, possuem qualquer compromisso com a liberdade de imprensa. Não. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão apenas preocupados em impedir que a voz dos conservadores seja ouvida. E assim demitem a pessoa dos meios de comunicação e assim eles querem censurar as redes sociais. Mas um alerta. Eles não nos vencerão. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.